Shalom, shalom. Fala a galera do canal Como Sobreviver. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Regis. Hoje a gente vai começar mais um vídeo aqui no canal. E eu não sei se vocês repararam, mas nesses últimos vídeos aí eu estou focando bastante nas pessoas que querem ter uma propriedade rural autossuficiente. Eu não vou mudar essa linha de raciocínio por enquanto, porque eu acho que o sobrevivencialista precisa pensar mais nisso. Tem bastante assuntos do sobrevivencialismo, mas eu acho que a autossuficiência é uma das prioridades que a gente tem que tomar. Tentar viver fora do sistema, sem precisar do sistema. Em todos os sentidos eu acho que é o mais racional. Viver como os nossos avós viviam, viver como os nossos antepassados viviam. Estou tentando resgatar o máximo possível isso. Beleza? Bom, e hoje a gente vai começar mais um vídeo com relação a essa autossuficiência. E mais pra frente eu vou querer patrocinador. Rapaz, ó. Essa daqui, ó. Tijolo ecológico. Tá? Quando eu adquirir a minha propriedade rural, eu vou entrar em contato com alguma dessas empresas aí pra de repente ver se eles não podem disponibilizar uma máquina dessa pra eu testar. Eu vi um canal esses tempos atrás aí, né? O cara tinha 30 mil inscritos, né? E ganhou uma máquina dessa de fabricar tijolinho ecológico. Né? E o meu canal tem 70, se não me engano, 70 mil inscritos. Né? Eu acho que se eu pedir uma máquina dessa pra pra alguma empresa, provavelmente eles vão me dar aí. Vão me fornecer. Né? Ou a custo zero ou a um custo bem baixo. Né? Eu sempre tive vontade de comprar uma maquininha dessa. Tá? Pra produzir tijolo. Mas quando eu fosse morar na área rural. Né? Eu acho que esse sonho não tá tão distante. Em algum momento isso vai acontecer. Né? Vou ter meu pedacinho de chão, meu pedacinho de terra pra plantar, pra cultivar, pra criar. Né? E quando esse momento chegar, né? Eu vou correr atrás e deixar um lugar lindo, maravilhoso pra que eu possa viver e viver bem com a minha família. Né? Curtindo todos os prazeres que a vida do campo pode dar. Né? E eu quero ser autossuficiente também nessa parte. Né? Por isso que eu tô sugerindo isso pra vocês. Às vezes, você pode pensar assim. É... É isso. Pra que que você vai fabricar tijolo? Sendo que... É... Um dia de serviço seu, você vai fabricar, de repente, mil tijolos. Dois mil tijolos, né? É... É mais fácil. Sai mais barato comprar tijolo. Né? Mas não é, pessoal. Eu quero ser autossuficiente. Em todos os sentidos. Entende? E... Eu não preciso comprar tudo. Né? Sendo que eu tenho um material dentro... Na... Na... Na minha casa. Né? E quando você compra... Eu entrei em contato com um rapaz uma vez. De uma empresa. Pra perguntar o preço dessas maquininhas. Né? E perguntar como é que é o funcionamento delas. Né? Como é que é a construção. Eles, quando eles vendem essas maquininhas aí, eles não vendem... Eles... Eles dão suporte técnico. Além de aprender a fazer o tijolo. Você também vai aprender. Né? A construir. Né? Que eles mandam um manual. Manda um negócio explicativo pra você. De construção. Né? É... Eles ensinam passo a passo. Construir casa. Construir de tudo. Né? Com esses tijolinhos aí. E esse tijolo ecológico. Ele rende bastante. Por quê? Porque quando você vai fazer o tijolo. Você faz uma parte de nove pra um. Ou doze pra um. Né? É de... Doze partes de terra. Né? Pra uma parte de cimento. Ou nove partes de terra. Pra uma parte de cimento. E a construção é facílima. Cara. Né? Então, tipo assim. Eu construindo o meu próprio tijolo. É... É que nem um amigo. Eu falo assim. Reis, ó. Isso é mais barato você comprar. Né? Mas se eu comprar. Não falei nada pra ele. Porque eu não gosto de criar caso. É... Se eu comprar. Né? É... Eu posso estar às vezes até perdendo tempo de... De... Perdendo tempo na hora de fabricar o tijolo. Mas na hora de construir eu vou ganhar esse tempo de volta. Né? Eu ia dar essa explicação pro amigo que me falou isso. Mas... Eu falei assim. Não. Deixa... Deixa pra lá. Uma hora que eu não for abordar esse assunto. Em vídeo. Né? Aí eu troco uma ideia. Tá? Mas assim. Se você ver a facilidade da construção das casas. Né? É... Que esse pessoal ensina a fazer. Né? Você ganha tempo demais, cara. Você consegue fabricar a casa ali em... Poucos dias. É montar uma casa. Uma casa bonita. Né? Rústica. Né? É... Um lugar aconchegante. Né? Além de ser barato. Né? Além de gastar pouco material. Né? Às vezes eu posso perder um pouquinho mais de tempo fabricando tijolo. Né? Mas tem muito mais vantagem além disso. Entende? Se eu for fabricar... Uma casa normal hoje em dia. Né? Além de eu gastar tempo, dinheiro, mão de obra. Né? É... Aprender... Né? Tudo sobre tudo... Sobre tudo isso. Né? É... Recurso, né? Fica complicado. Então... Aqui, ó... Quando você compra uma maquininha dessa, você já tem tudo na mão. Né? Você só vai perder um pouquinho de tempo pra fabricar o tijolo ali. Né? Porque geralmente você consegue fabricar mil tijolos por dia. Né? Pela explicação que o rapaz me deu, né? Da empresa que eu entrei em contato. Né? Mas esse tempo eu vou ganhar de volta quando eu for construir. Porque a construção é muito fácil e muito rápido. Entende? Então, pessoal... É... Eu quero ser autossuficiente nesse sentido também. Né? Pra quê? Pra de repente eu construir um galinheiro. Né? Com esse material. Pra eu construir um barracão pra guardar maquinário. Né? Pra eu construir casa. É... Porque assim... Pra eu construir, de repente, um alojamento. Pra eu construir, de repente, uma casa de visita quando eu tiver a minha propriedade. Né? Pra receber os parentes, amigos. Né? E a minha intenção futuramente é montar uma mochave. Né? Pra quê? Pra receber o pessoal da congregação. Né? Que eu participo. E viver junto. Né? Viver junto aí. E essa maquininha aí vai me facilitar bastante. Né? Pra qualquer tipo de construção que eu for fazer. Essa... Essa questão de fabricar os próprios... Os próprios tijolos, né? Vai me ajudar bastante. Tá? Então, mais pra frente, quando eu tiver a minha propriedade, quando eu já conseguir minha propriedade, eu vou entrar em contato com alguma empresa dessa daí. Pra ver se o pessoal não disponibiliza um preço justo, né? Um preço mais barato, às vezes. Uma maquininha dessa pra gente divulgar no canal. Tá? E eu tô sugerindo isso pra vocês. Porque eu acho que vocês também deveriam pensar dessa forma. Ao invés de comprar, de pagar pros outros fazerem, é você mesmo que tem que fazer. Né? É você mesmo que tem que construir, tem que ter as habilidades de construção. Tem que ter as habilidades de ser autossuficiente em todos os sentidos. Tá? Desde fabricar o próprio tijolo, ao fabricar a própria casa. Entende? Imagina, de repente, construir um tanque de peixe com esse material. Imagina, de repente, eu construir uma cisterna. Né? Entende? Então... Imagina, de repente, eu construir um barracão com esse material. Né? Uma oficina dentro da minha propriedade rural. Né? Entende? Eu tô buscando mais as coisas nesse sentido. Né? Eu não quero depender de nada do sistema. Né? Se alguma coisa... Quando eu falo no sistema, né? É do governo, né? Do governo, das empresas, né? Eu quero entrar no meu sítio lá, na minha chácara lá, e vir pra cidade o mínimo possível. Né? Eu não quero comprar nada dos outros. Eu quero produzir tudo em casa. Né? Então... Tudo que for fora disso é... É depender do sistema. Né? Entende? Eu... Então é isso, né? Eu acho que essa maquininha vai me ajudar bastante, de repente, em tudo que eu for fazer no futuro. Tá? Tô deixando essa dica pra vocês. Espero que vocês gostem. Tem bastante vídeos aqui. Tem até vídeos na internet que ensinam como construir uma casa. Ecológica, nesse sentido. Né? Construção facinha, barata. Né? Não precisa ser profissional na área de construção pra aprender a mexer com isso. Tá bom? Tem os vídeos explicativos. Né? Sem contar também que você pode ganhar um dinheirinho a mais, né? Produzindo tijolo e vendendo pros outros. Pode ser uma fonte de renda também. Beleza? Ó. E o bom é que você não fabrica só um tipo de tijolo. Quando você compra a maquininha, você compra... Eles vêm um monte de mod de tijolos diferentes, né? Beleza? Aí. Show de bola, né, cara? Olha só como que a construção fica bonita. O negócio cabeceira mesmo. É isso aí, galera. Aqui, ó. O rapaz trabalhando. Vamos... Pra sonhar não custa nada, né? Por enquanto pra sonhar a gente não paga, né? Mas é uma das primeiras coisas que eu quero, quando eu tiver minha propriedade rural, é comprar uma bitorneira e uma maquininha dessa daí. Pra eu construir. Eu não vou pedir pros outros construirem mais nada pra mim. Eu vou fazer tudo sozinho, né? Eu e os meus filhos. Se quiserem me ajudar, né? E... Tanto trabalhar. Trabalho bastante. Construir tanque de peixe adoidado com esse material aí. Tá bom? Construir confinamento também adoidado pra... Com esse material aí. Tô pensando em algumas coisinhas aí já, né? Os cursos, né? Pelo menos. Tudo de alvenaria. Negócio bruto. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado da sugestão desse vídeo. Se gostou, dá um joinha. Compartilhe com seus amigos. A gente precisa dar a ajuda de vocês pro canal crescer. Né? Pro canal não parar. E... É isso aí, tá? Dá uma força pra gente. Tá? Eu sempre digo bastante amigos, bastante... Pessoas que me ajudaram ao longo dessa trajetória. Eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado aí, que vai querer me ajudar também. Tá bom? Que o Papai do Céu te abençoe se você fizer isso. Bom, a gente foi ficando por aqui. Eu sou o Reis do Canal Como Sobreviver. Até a próxima. Tchau, tchau. Shalom.